Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff deve se reunir hoje com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro, que tem as informações. Bom dia, Carol. Bom dia, Renata. O único compromisso por hora na agenda da presidenta Dilma Rousseff é uma reunião às 11 horas da manhã com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Mas nós temos algumas decisões aqui do Planalto para anunciar, saiu hoje no diário oficial da União, a sanção da presidenta Dilma Rousseff da lei que cria o novo fundo de previdência do servidor. Assim, os novos servidores públicos não vão ter mais a garantia de uma aposentadoria integral. Quem quiser receber mais do que o teto do INSS vai ter que contribuir à parte. A medida busca reduzir o déficit da previdência, que só no ano passado chegou a 60 bilhões de reais. Dinheiro que foi usado para pagar a aposentadoria de 960 mil servidores. Lembrando que esse novo fundo vale para os novos servidores. Renata? Obrigada, Carolina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Que precisamente tem como ter happening. Yes se você está conseguindo. Já estou fazendo. Tá tímida de títulos色 Oxepulado. Até aí. Até a próxima.